E aí, fala galera! Então, também outra coisinha que eu acabei comprando que era necessidade porque, sabe né? Conta essas coisas aqui celular aqui eu comprei baratinho pra arrumar ele perdeu o touch, o display vazou estourou a tela inteira e tudo isso daí então, comprei a tela no mercado livre pra fazer a substituição, eu mesmo substituo, fica mais tranquilo, enfim então, vamos ver se veio tudo como deveria aqui a telinha do nosso moto G2 vamos ver aqui a princípio tudo ok aqui vamos tirar do pacote maravilha não vou me estragar antes de colocar dizia no anúncio que era original a princípio até onde eu conheço não parece ser tão original assim com essa película protetora aqui pelo material que eu conheço é, não parece ser tão original assim mas também pelo valor que foi pago não não se não se exige muita coisa então fica aqui o unboxing vou fazer a troca bem provavelmente daqui a pouco que eu também quero saber se essa maravilha da natureza aqui vai funcionar então cá estou eu barbudo e a tela quebrada a tela que vai nova pro celular então fica aqui o unboxing valeu e tchau 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 tchau